O caos é uma palavra simples demais para descrever o que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Terroristas ainda não identificados conseguiram, com uma cadeia de atentados, tornar refém o governo. O presidente George W. Bush foi levado por uma base militar no Nebraska e a Casa Branca foi encerrada. Só em tempo de guerra, medidas de segurança tão draconianas são declaradas. É um horror, mas perante o horror, a nossa reação foi a de vamos tentar perceber isto até ao infimo, até de onde é que isto vem, quem são, como é que fizeram. Saí a correr, apanhei um táxi, fui para a Embaixada Americana na Calha Serrano, já tinha vivido atentados. Este atentado não foi em Madrid, mas aquela vaga destruição entrou pela Calha Serrano e pôs-nos a pensar nos tempos que aí viriam, não é? Tudo aquilo que ali aconteceu, toda aquela encenação, arranha-céus, que é um modelo da técnica, aviões, outro modelo da técnica, tudo aquilo transformou-se numa faca de matar, numa grande e poderosa faca de matar. Eu acho que isso mudou muito a nossa apreciação do mundo. Fechámos essa edição e ficámos a noite toda a fazer uma outra edição. À procura de quê? Mais respostas, melhores respostas para as perguntas que tínhamos, e ao mesmo tempo voltar a refletir sobre aquilo que tínhamos feito durante a tarde. A adrenalina de estar a trabalhar assim manteve-nos acordados e não acho que ninguém estava sequer cansado, não é? A América foi o alto central, mas é não só uma civilização como um Estado humano que está em causa. Sendo assassinos sem rosto, vindo as armas não se sabe de onde, todos nós estávamos ameaçados. A ideia era essa. E ao mesmo tempo era já um apelo a não deixar inflamar o ódio. Passados cinco dias, já tínhamos uma declaração de Jorge Bush a dizer que estamos em guerra. Portanto, a partir daí, abre-se outro capítulo. Na minha ordem, a militação dos Estados Unidos começou a atingir contra os treinamentos de al-Qaeda e as instalações militar do regime do Talibã no Afganistão. Eu acho que nós tínhamos, quer dizer, o público sempre teve esta vocação muito forte para a reportagem internacional. Acontecia uma coisa, estávamos lá, íamos, íamos por vários lados, o que fosse, e também sempre um lado muito forte da análise das coisas. Havia essa complementaridade entre quem estava a fazer reportagem, concentrado no relato do que via, e ao mesmo tempo sabendo que na redação havia quem soubesse muito daqueles assuntos e quem estivesse a fazer um enquadramento teórico, histórico, etc., que era super importante ser feito. E acho que isso continua a ser absolutamente fundamental. Estar nos sítios, não há nada que substitua isso. Não conseguimos contar as histórias, não conseguimos entender as coisas da mesma maneira se não estivermos lá. Naquela altura, no público houve a vontade e a ideia de ter, ou essa visão de ter uma redação a funcionar quase 24 horas por dia sobre o online, mas isso não existia em Portugal, praticamente não existia. No mesmo ano tinha caído a ponte dentro dos rios, e nós já tínhamos feito esse acompanhamento ao minuto. E o 11 de dezembro, por causa de dimensão, obviamente, que tornou isso mais evidente. Eu não digo mais uma vez que foi do 11 de setembro, mas foi por causa do 11 de setembro que tudo depois veio atrás, com o passar do tempo, e a maior aposta nestes meios. Há muitos acontecimentos que nós vivemos em direto e ficamos com a ideia de que alguma coisa vai acontecer, que há algo que jamais será como antes. No caso concreto do 11 de setembro, foi muito fácil adivinhar que o mundo tinha, de facto, mudado com aqueles atentados terroristas. Aquilo que tinha acontecido, a forma como tinha acontecido, e as consequências que tudo aquilo iria ter, não apenas no dia, mas no futuro próximo, iria irreversivelmente mudar o curso da história. Foi isso que aconteceu, e 20 anos depois, o 11 de setembro, é sem dúvida a data marcante que abre, de facto, aquilo que é o século XXI. Na guerra que hoje se trava a partir das trevas, nenhuma democracia, nem mesmo a americana, está imune ao mais rudo dos golpes. Os deploráveis atentados de ontem provam-no em absoluto. O mundo jamais será o mesmo, e nenhum de nós terá razões, no futuro, para se orgulhar disso. Obrigado.